Travei, parei, parou meu coração Te disse sim, te disse não Depois neguei de um jeito frio O amor que te prometi E quantos quase cabem no segundo Me vi chegar no fim do mundo Me vi sofrer na solidão De um jeito que não suportei Eu sei que fiz você chorar E luto tanto pra esquecer Mas como posso te explicar No meu jardim eu vou viver